É o RS Essa é pra tomar uma, viu, pai? Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço como de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não avançar a mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Canta aí, vai Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Blog dos bregueiros Tamo junto Rodolfo Gravações Tão Resenha Renatina Vem aí Tão Resenha Com真的 Fängen Entra Tão Resenha Eu kop ательно Foi Obrigado.